Música Volte novamente para o seu irmão e diga, meu irmão O Senhor é bom E a misericórdia dele Dura para sempre Vamos aplaudi-lo A ele que é digno Aleluia Aleluia Se eleve o nome do Senhor Aleluia Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Ardente louvor Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Ardente louvor Eu vou cantar com alegria Louvorizar o meu Salvador Que me consola todo dia Me fortalece o seu amor Quantos aqui tem motivos de louvá-lo? Têm motivos pra louvá-lo Pra agradecer Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Ardente louvor Eu vou cantar com alegria Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Ardente louvor Eu vou buscar Tua presença Te entronizar com o teu louvor Te entronizar com o teu louvor Meu coração é renovado Quando contempo Rende-lhe sempre Rende-lhe sempre Rende-lhe sempre Ardente louvor Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Ardente louvor Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Ardente louvor Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Ardente louvor Canta minha alma Canta ao Senhor A nossa alma Rende-lhe sempre Ardente louvor Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Ardente louvor Oh, 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 oh Canta-te Senhor Aleluia Amém? Tome sua Bíblia agora Ah, quando eu tomo a Bíblia Eu sempre preciso crer que Deus vai falar algo comigo Deus pode falar algo que eu nunca ouvi Deus vai falar muitas vezes algo que eu já ouvi Mas que Ele deseja soprar Talvez verdades que estejam empoeiradas na sua vida Na sua família Mas algo você sempre vai ter que ter Jesus Cristo disse Examinai as Escrituras Porque vós, o gás, ter nelas a vida eterna E são elas que de mim testificam Então levante a sua Bíblia E vamos fazer uma proclamação Vamos dizer juntos Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está alerta Meu coração está receptivo Eu estou pronto para receber A incorruptível A indestrutível Sempre viva Semente da palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Amém Pai Temos confessado a Deus O poder da tua palavra Mas que nessa noite Cada coração que está aqui Senhor, que haja fome Esse desejo tão grande de te conhecer Revela-te a nós Mais ainda através da tua palavra Que sejamos não meros ouvintes Mas praticantes da tua palavra Conceda ao pregador a tua sabedoria Conceda-lhe a tua unção Conceda-lhe a tua misericórdia Pai Para que a tua palavra console Edifique Exorte Traga salvação E aponte os caminhos da reconciliação No nome de Jesus Amém Vamos assentar, queridos Observe-se perto de você Quem está sem a Bíblia Diga para ele, meu irmão Eu quero dividir minha Bíblia com você O que eu quero dividir com os irmãos Hoje à noite Não existe Nenhuma parte da Bíblia Que seja Mais poderosa Do que uma outra parte Como não existe também Nada nas escrituras Que é para ser jogado fora Não A palavra de Deus Ela é completa Nós não podemos acrescentar nada Nem tirar Nada Eu preciso conhecer A palavra diz que O nosso maior inimigo Não é o diabo O diabo Jesus já lidou com ele Nosso maior inimigo é A ignorância A Bíblia diz assim O Senhor Deus falando O meu povo Está sendo destruído Porque lhe falta o conhecimento O lamento do coração de Deus É esse Meu povo Está sendo destruído Porque lhe falta o conhecimento E o conhecimento está aqui A revelação está aqui Eu preciso pautar a minha fé Pelas escrituras Ou seja A base da nossa fé A base do nosso relacionamento Com o Senhor O conhecimento Vem pelas escrituras A palavra diz Conheçamos E prosseguimos Em conhecer o Senhor Quando eu disse Esta é a minha Bíblia Eu odorciosamente Confesso Mas se existe uma palavra Que muitas vezes Nós não temos um entendimento Muito sério É essa expressão Confessar Confessar muitas vezes É quando você vê na televisão Alguma coisa esquisita Que um ladrão foi preso Ou um assassino E coisa assim E ele confessou Ele muitas vezes Não é esse tipo de confissão Confessar não é você ser torturado Para falar alguma coisa Confessar No sentido espiritual Significa dizer A mesma coisa Confessar é isso Eu preciso dizer Aquilo que Deus diz Confessar significa Que eu tenho que fazer Aquilo que Deus me manda fazer Confessar significa Ter o mesmo coração com o Senhor Mas o oposto da confissão É a negação E nós vamos caminhar hoje Nas escrituras E você vai perceber Sobre o dever Muitas vezes nós não entendemos isso Que confessar É uma ordem Confessar Segundo o que nós vamos ver Aqui nas escrituras É Não é uma opção Tanto faz Ou como não Ou seja Confessar Segundo a perspectiva Do Senhor Jesus E todas as palavras De Jesus Tem para nós A exortação A edificação Aponta o caminho E eu queria começar Que você abrisse Em Mateus capítulo 10 Mateus capítulo 10 O verso de número 32 Mateus capítulo 10 O versículo de número 32 Os céus podem passar A terra pode desaparecer Mas Deus vela sobre a sua palavra Para a cumprir Deus faz isso E está escrito aqui Em Mateus 10 32 e 33 Diz assim Jesus falando Portanto Todo aquele que me confessar Diante dos homens Também eu o confessarei Diante de meu Pai Que está nos céus Mas aquele que me negar Diante dos homens Também eu o negarei Diante de meu Pai Que está nos céus A confissão Ela é paralela Há um mundo paralelo Se nós pudermos falar aqui Falar assim O mundo espiritual Ele é tão real Ou mais real Do que o mundo natural Nesse lugar aqui Esse lugar está cheio de anjos Eu sei que tem um anjo aqui do meu lado Que a palavra diz O anjo do Senhor Acampa-se ao redor do que o Senhor teme E os livra Mas os meus olhos Eu nunca vi Eu nunca vi Mas eu não preciso ver Para crer Eu preciso crer Somente isso A nossa fé Não é uma fé epidérmica Tem pessoas que dizem assim Ah, eu estou sentindo A presença de Deus Filho Não é uma questão De você sentir A presença dele Ele disse já Eis que eu estou convosco Todos os dias Eu preciso confessar Eu preciso confessar A realidade Da presença dele Não é uma questão De você sentir Não é sentir Não é sentir Porque se não Será que ele está presente Ou ele não está Eu não preciso sentir Que ele me ama Porque ele já diz Que me ama Eu preciso fazer o que Vivenciar Esta realidade E confessar Significa o que Falar A mesma coisa Olha para o seu irmão E eu digo Meu irmão Confessar É falar A mesma coisa Jesus diz assim Portanto Todo aquele que me confessar Diante dos homens Também eu O confessarei Diante de meu Pai Que está no céu Quando aqui você Confessa Jesus Como seu Senhor e Salvador No momento No dia 19 de maio De 1966 Numa madrugada Eu disse Jesus Entra na minha vida Jesus Eu te recebo Como meu Senhor e Salvador Naquele exato momento Quando eu confessei Jesus Como meu Senhor e Salvador Ele Confessou ao Pai Que eu Havia Confessado Ele Como meu Senhor E meu Salvador Por isso a palavra diz Todo aquele que me confessar Diante dos homens Também eu Confessarei Diante do meu Pai Que está nos céus Mas o verso 33 diz Mas aquele que me negar Diante dos homens Também eu Negarei Diante do meu Pai Que está nos céus Olha a ênfase Que Jesus Traz a confissão E o peso Tão grande Em Lucas capítulo 12 Lucas capítulo 12 Versículos 8 e 9 Lucas capítulo 12 Versículos 8 e 9 Eu gostaria muito Sempre Se você pudesse participar De nossas reuniões Sempre trazendo a Bíblia Ou trazendo E mais precisa Trazer um caderninho Uma caneta Porque nós aqui em Lagoinha Lemos a Bíblia E é preciso que você Anote Bate no coração Para que você possa voltar Novamente Cada dia A experimentar mais Essa graça Lucas 12 Lucas 12 Versos 8 e 9 Diz assim Digo-vos ainda Todo aquele que me confessar Diante dos homens Também o filho do homem O confessará Diante dos anjos De Deus Mas o que me negar Diante dos homens Será negado Diante Dos anjos De Deus Jesus nos confessa Diante do Pai Ele nos confessa Diante dos Anjos A salvação Em Romanos Capítulo 10 Romanos Capítulo 10 O versículo De número 9 Romanos Capítulo 10 O versículo De número 9 Qual Eu posso dizer assim Qual A mecânica Da salvação Se pudermos usar Um termo Bem natural Para que você Possa entender Romanos 10 Versículo 9 Quem achou Diga eu achei Quem achou Levante a mão Observe Se perto de você Tem alguém Sem a Bíblia Ofereça a sua Com ele Gentilmente Diz assim Verso 10 9 Vamos ler juntos Vamos falar Se com a tua boca Confessares a Jesus Como o Senhor E em teu coração Creres que Deus O ressuscitou Dentre os mortos Serás Salvo Note como ele diz Se com a tua boca Confessares a Jesus Como o Senhor É verdade Nós temos aqui Na minha esquerda Um grupo Maravilhoso De irmãos Eles são surdos E porque são surdos São mudos Mas não significa Som Não é isso Porque as palavras Não são ditas Apenas Em forma de som Não Nós temos aqui Cada um deles A experiência Tão profunda Do novo nascimento Mas eles nunca Falaram com seus lábios Porque som Nunca brotou Dali Nós temos pastores Pastores Que são Surdos São mudos E eles pregam E os outros São salvos Então a palavra diz Se com a tua boca Confessares a Jesus Como o Senhor Os lábios Confessa Mas o coração Não é uma questão Da pessoa falar Eu quero Jesus Como o meu Salvador Mas o coração Não está nem aí Ou seja Aquilo que os lábios Proferem Tem que ser a mesma Realidade do coração Se com a tua boca Confessares a Jesus Como o Senhor E em teu coração Creres Que Deus o ressuscitou Dentre os mortos Serás Salvo É você crer Que Jesus É o Salvador É você tomar Posse Desta realidade Quando você anuncia Filipenses Capítulo 2 Filipenses Capítulo 2 Verso 9 Até o versículo 11 Filipenses Capítulo 2 Do versículo 9 Até o versículo De número 11 A confissão Confissão É imprescindível Para a salvação De tomarmos posse Nós temos que assim fazer Está escrito em Filipenses 2 9 Pelo que também Deus o exaltou Sobre a maneira Ele lhe deu o nome Que está acima de todo o nome Para que o nome de Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus Na terra E debaixo da terra E toda língua Confesse Que Jesus Cristo É Senhor Para a glória De Deus o Pai Há um dia Eu não sei Quando será esse dia A palavra diz Quer que os homens Queiram Quer não queiram Todo o joelho Vai se dobrar Diante dele E toda a língua Vai confessar Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus o Pai Aleluia 1 João Capítulo 2 O verso de número 23 1 João Capítulo 2 O verso de número 23 E 3 Todo aquele Que nega o filho E se não tem o Pai Aquele que confessa o filho Tem igualmente o Pai Todo aquele que nega o filho Não tem o Pai Aquela pessoa Que ainda não tem Jesus Como seu Senhor Aquele que nega Tomar posse da salvação Aquele que nega Não receber Jesus A palavra diz Todo aquele que nega o filho Esse não tem o Pai Aquele que confessa o filho Tem igualmente o Pai Nós temos visto Todas as semanas Seja aqui no altar Seja nas células Seja em locais de trabalho Os lugares mais distintos Quando você fala de Jesus E quando aquela pessoa O toma como seu Senhor e Salvador No momento que ela Se entrega ao Senhor Ela passa a ter Jesus Mas ela tem também o que? O Pai Mas diz a escritura o que? Todo aquele que nega o filho Não tem o Pai No capítulo 4 1 João capítulo 4 O versículo 15 1 João 4 O verso de número 15 Diz algo tão glorioso assim Aquele que confessar que Jesus é o filho de Deus Deus permanece nele E ele em Deus Observe Aquele que confessar que Jesus é O que? O filho de Deus Não é confessar simplesmente o som Nós já vimos isso É do coração Por isso ele diz Aquele que confessar que Jesus é o filho de Deus Jesus Ele não se parece com Deus Jesus é Deus Jesus é Deus Jesus Jesus é Deus A escritura diz E o verbo Se fez carne Deus se encarnou Deus veio até nós Jesus é Deus Aquele que confessar que Jesus é o filho de Deus A promessa é essa Deus permanece nele Deus permanece nele E o que mais? E ele em? Deus No momento quando a pessoa diz Jesus Entra no meu coração Jesus Eu te recebo com meu Senhor e Salvador Ele entra Ele entra Jesus entra Ao ponto de estar escrito em Apocalipse 3.20 Ele falando Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei Eu entrarei Searei com ele E ele comigo Então a escritura Quando você lê A palavra diz Aquele Qualquer pessoa Não pense você Que ele escolheu uns Para ser salvos E escolheu outros Para serem Não, não Ele escolheu Todos nós fomos escolhidos Mas nós precisamos Querer ser escolhidos É algo da nossa parte É uma escolha Mas ele diz Aquele que confessar Que Jesus é o Filho de Deus Deus permanece nele Deus permanece nele Nós fomos criados Criados por ele Nossa vida passa Quando convertemos Passamos a ter a vida dele Na nossa vida Por isso que o apóstolo Paulo Dizia assim Não sou eu mais quem vivo Mas é Cristo que vive em mim E esse viver Que vivo na carne Vivo na fé Do Filho de Deus Que me amou E se entregou A si mesmo Por mim Aquele que confessar Que Jesus é o Filho de Deus Deus permanece nele E ele em Deus Agora essa obra Não é resultado Simplesmente De fazer um estudo É resultado da obra Do Espírito Santo É o Espírito do Senhor E o Espírito Santo Não é a força ativa de Deus O Espírito Santo É Deus O Espírito Santo é Deus Proclame isso O Espírito Santo É Deus Fale O Espírito Santo É Deus Abra comigo 1 Coríntios Capítulo 12 O versículo de número 3 1 Coríntios Capítulo 12 Versículo 3 A obra do Espírito Santo A semente É a proclamação da palavra E é o Espírito Senhor Que rega Quando o coração É esse terreno bom A semente cai O Espírito Santo age E faz nascer A pessoa de novo Diz assim Por isso faço compreender Que ninguém fala Pelo Espírito de Deus Afirma Anátema Jesus Anátema significa Maldito Maldito Jesus não é maldito Por isso vos faço compreender Que ninguém que fala Pelo Espírito de Deus Afirma Anátema Jesus Por outro lado Ninguém pode dizer Senhor Jesus Se não Pelo Espírito Santo Ninguém pode dizer Mas você aprendeu Que esse dizer aqui Esse confessar Não é o som Porque você pode ensinar Um papagaio a falar E o papagaio nunca Ele pode falar Jesus é o Senhor Mas ele nunca vai ser salvo Por quê? Aquilo ali é só papagaio Ou seja Não é simplesmente o som É essa realidade Do coração Por isso diz Ninguém pode dizer Senhor Jesus Não é afirmar assim Com a boca Senhor Jesus Mas a realidade De tomá-lo realmente Como Senhor Se não Pelo Espírito Santo Vamos voltar Para a primeira João Que lá em João Ele explicita isso De uma forma bem clara Primeira João Capítulo 4 Os versos 2 e 3 Primeira João Capítulo 4 Versos 2 e 3 Quem está me acompanhando? Levante a mão Tá? Está recebendo entendimento? Eu oro Para que esse entendimento Chegue ao seu coração Para que você possa Crescer cada vez mais Diz assim o verso 2 Nisto reconheceis O Espírito de Deus Todo Espírito que confessa Que Jesus Cristo Vem em carne É de Deus E todo Espírito Que não confessa A Jesus Todo Espírito Que não confessa A Jesus Não procede de Deus Pelo contrário Este é o Espírito Anticristo Anticristo A respeito do qual Tendes ouvido É de Deus Normalmente Quando você ministra A uma pessoa Que está Possessa Endemoniada Nem sempre Ela vai confessar Que Jesus Cristo Veio em carne Diz que era apenas Uma figura Um Espírito Mas aquele que confessa Que Jesus Cristo Veio em carne O ponto Neuvrálgico Da nossa fé Da nossa salvação É É a promessa Lá de Gênesis 3.15 Que a semente Da mulher A semente da mulher Seria ferida Mas ele esmagaria A cabeça Da serpente A obra de Jesus Ali na cruz Foi absoluta E dela você Toma posse De uma forma Tão intensa Olha o que está escrito No capítulo 2 1 João Capítulo 2 O verso de número 23 Diz assim Todo aquele que nega O filho Esse não tem o pai Aquele que confessa O filho Tem o que? Igualmente o que? O pai Agora Quais os impedimentos Que existem Para as pessoas Confessarem o Senhor? Vamos ver os impedimentos A confissão O que que impede As pessoas de confessarem? A da escritura revela Está escrito em João 7.13 João Capítulo 7 O versículo de número 13 João 7 O versículo de número 13 Muitas vezes Elas veem o testemunho Tão bonito De pessoas que passaram Por mudanças Tão radicais Tão profundas Mas por que que elas não Confessam também o Senhor? Exatamente por causa De que? Do medo Olha o que está escrito Aqui em João 7 Versículo 13 Entretanto Ninguém falava dele Abertamente Por causa de que? Por medo Dos judeus Dos judeus Tanta gente Tanta gente Ouvia Jesus Seus olhos Viam Milagres Ao ponto das pessoas Ao ouvi-lo Dizerem assim Nunca Nunca Ninguém falou Como este homem Jesus operava Tantos sinais Tantas maravilhas Por que que as multidões Não corriam? Exatamente por causa De que? Por causa do medo O que que os outros Vão pensar? Porque quando Jesus Entra na vida Explode dentro dele A vida dele A vida de Jesus Ele passa a ser Uma nova criatura Não é que ele vai Reformar a vida dele Mas é a vida de Jesus Agora dentro dele Mas agora ele Não faz isso Por causa de que? O impedimento é O medo No capítulo 12 de João João capítulo 12 O verso de número 42 E 43 João 12 42 E 43 Contudo Muitos dentre as próprias Autoridades Creram nele Muitos dentre as próprias Autoridades Creram Nele Mas Por causa dos fariseus Não confessavam Para não serem expulsos Da sinagoga Porque amaram mais A glória dos homens Do que A glória de Deus Muitos Muitos não confessam Por causa disso Esses aqui Não confessavam Para não serem expulsos Da sinagoga A sinagoga Era o sistema De expressão De culto religioso Dos judeus Dos judeus Mas eles já estavam Ali na sinagoga Era como se fosse Em outras palavras Assim Uma congregação Uma célula Uma célula Bem grande Mas se eles Aceitassem O senhor Eles tinham medo De serem o que? Expulsos E aqui O lamento Do senhor Diz assim Porque amaram Mais a glória Dos homens Do que a glória De Deus Confessar Jesus É a aventura Mais fascinante Que o homem Pode experimentar Aqui na terra Mas ela Implica Implica Não é você Que vai abandonar Seus amigos Não é isso Eles vão te abandonar Porque muitas vezes O lugar onde você ia Você vai deixar de ir As práticas Que você tinha Agora são Tão diferentes Seus valores São outros Mas muitas vezes Pessoas não se entregam A Jesus Não se rendem A Ele Exatamente Porque amam Mais a glória Dos homens Do que A glória De Deus Mas o senhor Diz O que adianta O homem Engar o mundo Inteiro Se ele vier A perder A sua alma Perdeu tudo 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 Não adiantou Nada E eu quero Deixar com vocês Para terminar Alguns exemplos De confissão Ou seja De pessoas Que confessaram E como Que elas Confessaram Havia uma mulher Chamada Na bíblia Chamada Mulher samaritana Em João Capítulo 4 Era uma mulher De uma vida Assim Tão duvidosa Jesus a confrontou Ela já estava Com No quinto Já estava Com o quinto marido E Jesus Olha Esse aí Nem é seu marido Mas olha No encontro dela Com Jesus Ela faz algo Capítulo 4 O verso 29 João 4 29 Quando ela tem Esse encontro Ela volta Ela volta Para a aldeia E diz assim Vinde comigo E veja um homem Que me disse Tudo Quanto Tenho Feito Será isso E porventura O Cristo Jesus contou Para ela Como era a vida Dela Mas Jesus Não a condenou Pelo modo Como ela vivia Jesus apontou Para ela Eu tenho Uma outra vida Para você Essa mulher Aquele fardo Que a esmagava A oprimia Naquele momento Tudo é diferente E ela chega Na sua aldeia E diz Vinde Comigo Vinde um homem Que me disse Tudo Quanto eu tenho feito Quando a pessoa Vem para Jesus Há um recomeço Na história É um recomeço Tão profundo Que a pessoa Nasce de novo O passado É esquecido Ao ponto do Senhor Falar assim Dos seus pecados Eu não me lembro mais Há esse recomeço Há um recomeço Natanael Capítulo 1 De João Verso 49 Quando o Senhor O chama E ele faz Essa declaração Quando Jesus O confronta E ele diz assim Então exclamou Natanael Mestre Tu és o Filho De Deus Tu és O Rei De Israel Sabe o que Jesus Diz? Ela te vi Debaixo da figueira Olha o verso 50 Olha o que Jesus Respondeu Porque te diz Que te vi Debaixo da figueira Crês Pois maiores coisas Do que essas Verás E acrescentou Em verdade Em verdade O dia que vereis O céu aberto E os anjos De Deus Subindo e descendo Sobre o Filho Do homem Mas a declaração De Natanael Foi assim Mestre Tu és O Filho De Deus Tu és O Rei De Israel Há um homem Na escritura Que todos nós Nós identificamos Muito com ele Foi Pedro Pedro era assim Muito Muito livre Aquela pessoa Assim Tão sanguínea Mas olha a confissão De ele Vamos para João Capítulo 6 João 6 Versos 68 E 69 João Capítulo 6 Versos 68 69 O que é uma confissão É uma declaração É um reconhecimento É uma base E Pedro disse assim Respondeu-lhe Simão Pedro Senhor Para quem iremos Tu tens as palavras Da vida eterna E nós temos crido E conhecido Que Tu és O Santo de Deus Isso é uma confissão Era Pedro fazendo Essa confissão Senhor Para quem iremos Tu tens as palavras Da vida eterna E nós temos crido E conhecido Que Tu és O Santo de Deus Ele faz Uma confissão Lá no livro de Atos Atos capítulo 2 Ele faz um resumo Da sua caminhada Com o Senhor E é uma confissão Atos capítulo 2 No verso 22 Em diante Atos capítulo 2 A partir do verso 22 Olha a confissão dele Eu quero ler Se perto de você Tem alguém sem a Bíblia Ofereça a sua Para ele Diga meu irmão Leia comigo Diz assim Olha Pedro A confissão dele Ele diz Varões israelitas Atendem a estas palavras Jesus o Nazareno Varão aprovado por Deus Diante de vós Com milagres Prodígios e sinais Os quais o próprio Deus Realizou por intermédio Dele entre vós Como vós mesmos sabeis Sendo este entregue Pelo determinado Designo e presciência De Deus Vós o matasse Crucificando Por mãos de Nicos Ao qual porém Deus ressuscitou Rompendo os glenões Da morte Porquanto não era possível Fosse ele retido por ela Porque a respeito dele Diz Davi Diante de mim Via sempre o Senhor Porque está a minha direita Para que eu não seja abalado Por isso Se alegrou o meu coração E a minha língua Exultou Além disso Também a minha própria carne Repousará em esperança Porque não deixarás A minha alma Na morte Não permitirás Que o teu santo Veja corrupção Fizeste-me conhecer Os caminhos da vida Encher-me-ás De alegria Na tua presença Olha o verso 29 Como ele diz Irmãos Seja-me permitido Dizer-vos Claramente A respeito Do patriarca Davi Que ele morreu E foi sepultado E o seu túmulo Permanece entre nós Até hoje Sendo pois profeta E sabendo que Deus lhe havia jurado Que um de seus descendentes Se assentaria No seu trono Prevendo isto Referiu-se A ressurreição de Cristo Que não foi deixado Na morte Nem o seu corpo Experimentou corrupção A este Jesus Deus ressuscitou Do que todos nós Somos testemunhas Exaltado pois A destra de Deus Tendo recebido Do Pai A promessa Do Espírito Santo Derramou isto Que vedes e ouvis Porque Davi Não subiu aos céus Mas ele mesmo declara Disse o Senhor A meu Senhor Assenta-te à minha direita Até que eu ponho Os teus inimigos Por estrada Dos teus pés Esteja absolutamente certa Pois Toda casa de Israel De que este Jesus Que vós crucificaste Deus o fez Senhor e Cristo Esta confissão A confissão tão gloriosa Aqui De Pedro Em Mateus 16 16 Há um momento Quando Jesus Pergunta aos seus discípulos Quem dizem as pessoas Que eu sou E foi o Pedro Aqui em Mateus 16 16 Respondendo Simão Pedro Disse Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Vamos falar juntos Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Fique em pé No seu lugar E proclame esta verdade Vamos falar Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Outra vez Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Vamos dizer Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Sabe querido A nossa fé É edificada Sobre a nossa confissão Quem é Jesus Quem é Jesus Quem é Jesus Quando Pedro disse Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Jesus disse Pedro Não foi carne Não foi sangue Que te revelou esta verdade Foi o meu Pai E Ele disse Eu Edificarei minha igreja Sobre esta confissão Eu edificarei a minha casa Eu edificarei a minha igreja Sobre esta confissão E qual é? Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Vamos dizer Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Meu irmão Em qualquer momento da vida Em qualquer circunstância Pode ser a mais pavorosa possível Ou aqueles momentos de tanta alegria Mas quando você proclama isso Quem é Jesus Quando você confessa Quem Ele é Quando você enche o seu coração Dessa certeza Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Vamos assentar Abra sua Bíblia Em João capítulo 9 Jesus Cristo cura Um cego de nascença Um homem que Estava Nunca tinha visto Mas olha Ao momento Quando Ele faz A sua confissão Quando Ele faz Essa proclamação João capítulo 9 O verso de número 25 João capítulo 9 O verso de número 25 Quando perguntam para Ele Quem é que curou você? Ele é um pecador Olha o que Ele responde João 9, 25 Ele retrocou Se é pecador Eu não sei Uma coisa eu sei Eu era cego E agora veja Confissão é isso Querido Confissão é você Declarar Quem é Jesus Para você Confissão é você Proclamar O que Ele fez Na sua vida Ele disse Exatamente isso Ele falava Se Ele é pecador Ele disse Se é pecador Eu não sei Uma coisa eu sei Aí Ele fala da confissão Eu era cego E agora veja Vamos falar Uma coisa eu sei Eu era cego E agora eu veja Outra vez Uma coisa eu sei Eu era cego E agora veja Sabe a nossa confissão É exatamente essa proclamação De quem é Jesus E essa proclamação Daquilo que Ele também Cês Na nossa própria vida Daquilo que Ele operou Olha o verso de número 33 João 9, 33 Ele declara A confissão dele Se este homem Não fosse de Deus Não poderia ter o que? Feito E o que Ele fez? Deu vista Aquele homem Se este homem Não fosse de Deus Não poderia ter Feito Marta A irmã de Lázaro Vira a página Um pouquinho João 11 O verso 27 Quando Lázaro Morre É domingo passado A noite Os irmãos ouviram muito Aqui o pastor Marcelo Falando sobre Lázaro Mas aqui está Essa declaração A confissão Quando ela diz Sim Senhor Respondeu ela Eu tenho crido Que Tu és o Cristo O Filho de Deus Que devia vir ao mundo A nossa De confissão Marta Aqui Faz essa declaração Dizendo Senhor Respondeu ela Eu tenho crido Que Tu és o Cristo O Filho de Deus Que devia ter vindo ao mundo Quem é Jesus? É quando você declara Quem Ele é Confessar Significa você falar A mesma coisa Não falar de um modo diferente Mas fazer a mesma proclamação Pedro e João Atos capítulo 4 Versos 7 até o 12 Olha como os dois Proclamam E fazem essa confissão Atos capítulo 4 Atos capítulo 4 Versos 7 Até o versículo 12 Confissão Diz assim Atos 4 7 Que achou Diga amém Diz assim E pondo-os perante eles Argueiro Com que poder Em nome de quem Fizeste isto Então Pedro Cheio do Espírito Santo Ele disse Autoridades do povo E anciãos Visto que hoje Somos interrogados A propósito O benefício Feito a um homem Enfermo E do modo Porque foi curado Tomai em conhecimento Vós todos E todo o povo de Israel De que Em nome de Jesus Cristo Nazareno A quem vós Crucificastes E a quem Deus Ressuscitou Dentre os mortos Sim Em seu nome É que este Está curado Perante vós Este Jesus É pedra Rejeitada Por vós Os construtores A qual se tornou A pedra angular E não há Salvação Em nenhum outro Porque abaixo do céu Não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa Que sejamos Salvos Confissão É isso Eles lá Aquele paralítico Que eles curaram Na porta formosa Do tempo E eles fazem Esta confissão De uma forma Tão linda No capítulo 5 De Atos Atos capítulo 5 A partir do versículo 29 Os apóstolos São levados Para prisão São libertos Mas observe A confissão Eu quero hoje Que vocês entendam isso Atos 5 Verso 29 Diz assim Então Pedro E os demais apóstolos Afirmaram Olha a confissão Antes Importa obedecer A Deus Do que aos homens O Deus De nossos pais Ressuscitou A Jesus A quem vós mataste Espendurando no madeiro Deus porém Com a sua destra O exaltou A príncipe salvador Afim de conceder a Israel O arrependimento E a remissão De pecados Confissão É você fazer Esta proclamação De quem é Jesus O que ele fez Na vida do outro O que ele fez Na vida do outro Mas acima de tudo O que ele fez Na sua própria vida Quando você Confessa O que ele fez Em você Esse testemunho Aqui Estevam Por causa Da sua fé Ele estava sendo Apedrejado Estevam Atos Capítulo 7 O verso De número 52 Atos Capítulo 7 O verso 52 Diz Qual dos profetas Vossos pais Não perseguiram Eles mataram Os que anteriormente Anunciavam a vinda Do justo Do qual Vós agora Vos tornaste Traidores E assassinos Olha o verso 59 Como diz E apedrejavam Estevam Que invocava E dizia Senhor Jesus Recebe O meu Espírito A confissão Dele Na hora da sua morte Dizendo Senhor Recebe 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 O meu Espírito Quando você vê Timóteo Filho de Paulo Espiritualmente Mera Timóteo Capítulo 6 Versículo 12 Mera Timóteo Capítulo 6 O verso De número 12 Mera Timóteo Capítulo 6 Versículo 12 Ele diz assim Mera Timóteo 6 12 Combate O bom combate Da fé Toma posse Da vida eterna Para a qual Também foste Chamado E de que Fizeste Boa confissão Perante Muitas Testemunhas Combate O bom combate Da fé Toma posse Da vida eterna Para a qual Também foste Chamado E de que Fizeste A boa confissão Perante Muitas Testemunhas Em Apocalipse Capítulo 2 Versículo 3 Daqui a pouco Eu quero deixar Al com os irmãos Muito triste Mas que Eu preciso Deixar Apocalipse Capítulo 2 Versículo 13 Falando sobre A igreja De Pérgamo Diz assim Conheço O lugar Que habidas Onde está O trono De Satanás E conservas O meu nome E não negaste A minha fé Ainda nos dias De Antipas Minha testemunha Meu fiel O qual foi morto Entre vós Onde Satanás Habida E que Conservas O meu nome E não negastes A minha Fé Por causa Da fé Por causa Da confissão Em Jesus Muitos Foram Decapitados Quando você Lê aqui em Apocalipse Capítulo 20 Apocalipse Capítulo 20 O verso De número 4 Existe um grupo De pessoas Muito especiais Sobre a face Da terra São aqueles Que deixaram A vida Pelo martírio São os mártires Porque confessavam Jesus Está escrito aqui Apocalipse 20 Versículo 4 Diz assim Vi também Vi também Tronos E nestes Assentaram-se Aqueles Os quais Foi dada Autoridade De julgar Viem das Almas Dos decapitados Por causa Do testemunho De Jesus Bem como Por causa Da palavra De Deus Tantos quantos Não adoraram A besta Nem tampouco A sua imagem E não receberam A marca Na fronte E na mão E viveram E reinaram Com Cristo Durante mil anos Vi ainda As almas Dos decapitados Por causa Do testemunho De Jesus Há poucos dias Eu vi no Youtube Uma imagem A imagem De um moço Bonito Talvez De uns Trinta Ou trinta E cinco Anos Imagine assim Um moço Bonito Mais bonito 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 Lá no Egito Por causa Da sua fé Ele foi Decapitado Eu confesso Que Quando eu vi Eu chorei Muito E só De lembrar Eu choro Eu nunca Tinha visto Uma cena Como aquela E aquele moço Sendo Decapitado Ele não Dá Nenhuma coisa Ele não Grita Estava ali Aquele olhar Aquele rosto Sereno Sereno Tão sereno Tão sereno Creia que Estava vendo Aquela hora Jesus Tal qual Estevam Por causa Do testemunho Nem todos Conseguir Ver Colocar No youtube Jovem Cristão Degolado No Egito E tem Hora Que tem Que ver Porque Vivemos Dentro Da liberdade Que temos Aqui No nosso País Tão Grande E aquele Moço Ali Sendo Degolado Corta A cabeça Dele Você vê Cortando O pescoço Levantam Depois E o semblante Aquela paz Via ainda A alma Dos decapitados Por causa Do testemunho De Jesus Por causa Da confissão De Jesus Nós vivemos Em um país Que é um país Que foi Cristianizado O Brasil Foi Cristianizado Não existe Ninguém No nosso País Que nunca Ouviu Falar De Jesus Tem Natal Semana Santa Sexta-feira Da paixão Nós vivemos Num país Cristão Mas é um País Que não Foi Evangelizado Ou seja É por isso Que as pessoas Precisam Confessar Jesus Confessar Jesus Quando eu Vi Aquela cena Daquele Moço Sendo morto Mas estava Talvez Ele dizer Assim Eu renego Jesus A nossa fé Vai ao ponto Dos últimos Limites Eu vejo Hoje Se todos Aqueles Que se dizem Cristãos Realmente Assumisse Essa posição Diante do Senhor De confessá-lo De confessá-lo De confessá-lo Quantas vezes É tão fácil Negar Jesus Negar Jesus E negar Diante de circunstâncias Assim É Absurdas Quando você lê Em Mateus Capítulo 10 O verso 33 Nós lemos Eu queria que você Voltasse a ler Mateus Mateus 10 O verso De número 33 Jesus Cristo Diz Aquele que me negar Diante dos homens Também Eu negarei Diante do meu Pai Que está nos céus Aquele que me negar Diante dos homens Eu O negarei Diante do meu Pai Que está nos céus Mateus 26 O verso De número 34 Quando Pedro Faz daquela situação Tão confusa Da vida dele Jesus fala com Pedro Pedro Você vai ser tentado Pedro Mas não me negue Replicou-lhe Jesus Em verdade te digo Que nessa mesma noite Antes que o galo Cante Tu me negarás Três vezes Diz-lhe Pedro Ainda que me seja Necessário morrer contigo De nenhum modo Te negarei E todos os discípulos Disseram a mesma coisa Mas quando você lê aqui No verso 69 Mateus 26 69 e 70 Ora estava Pedro Assentado Fora no pátio Aproximando-se Uma criada Ele disse Também tu estavas Com Jesus o Galileu Ele porém O negou Dizendo de todos Diante de todos Dizendo Não sei O que dizes Aquele mesmo Pedro Que confessou Na hora da tentação Ele nega Você conhece a história Como ele cai Depois em si Vê a bobagem Que ele fez Quantas pessoas Estragam a vida Estragam a vida Negando o Senhor E muitas vezes É um caminho Sem volta Como Judas Que negou o Senhor E acabou se matando Marcos capítulo 8 Verso 38 Marcos 8 38 Marcos capítulo 8 Verso de número 38 Jesus diz Porque qualquer que Nessa geração adulta E pecadora Se envergonhar de mim Das minhas palavras Também O filho do homem Se envergonhará dele Quando vier na glória De seu pai Com seus santos anjos Porque qualquer que Nessa geração adulta E pecadora Se envergonhar de mim Das minhas palavras Também o filho do homem Se envergonhará dele Quando vier na glória Do seu pai Com seus santos anjos Em Atos capítulo 3 O verso 14 Atos capítulo 3 O verso de número 14 Atos 3, 14 Pedro no seu sermão Ele diz assim Vós porém negaste O santo e o justo E pedisteis que vos concedessem Um homicida Ou seja Quando Jesus É levantado lá Por Pilatos Diante da multidão E ele faz a pergunta Quem queres que eu vos solte A Jesus chamado Cristo Ou Barabás Barabás Um homicida Tudo aquilo que você pudesse pensar De ruim Aquele homem Encarnado Mas a multidão Gritaram Crucificam 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 E ele dizia Que cai o sangue dele Sobre nós E sobre nossos filhos Tudo na vida É uma escolha Ou é a confissão Ou a negação A confissão Ou a negação Segunda Pedro Capítulo 2 O verso 1 Segunda Pedro Capítulo 2 O verso 1 Nós estamos vivendo Esse período É um período assim Tão confuso Tantas vozes Tem gente que não suporta Uma pregação Como essa De Bíblia 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 Tem gente que quer outras coisas Água com açúcar Outros querem enganação Outros querem superstição Mas é chegado Esse tempo Do Espírito do Senhor Avivamento É volta A Bíblia Avivamento É arrependimento Avivamento É esta paixão Pelo Senhor Avivamento É carregar a cruz Avivamento É a vitória Avivamento É viver Totalmente Comprometido Com o Senhor Mas olha o que está acontecendo Este quadro Já estava Prefigurado Aqui na Bíblia Segunda Pedro 2 1 Assim Como no meio do povo Surgiram falsos profetas Assim também haverá Entre vós Falsos Mestres Que os quais Introduzirão Dissimuladamente Heresias destruidoras Até o ponto De renegarem Renegar Significa negar Duas vezes Até chegar ao ponto De Renegarem O soberano Senhor Que os resgatou Trazendo sobre si mesmos Repentina Destruição Primeira João Capítulo 2 Primeira João Capítulo 2 O verso 22 O Espírito Senhor Diz Quem é o mentiroso Quem é o mentiroso Senão aquele que nega Que Jesus É o Cristo Este é o anticristo O que nega O Pai E o Filho O que nega O Pai E nega O Filho E terminando Esses versos Só mais dois Em João 18 O verso De número 40 João 18 O verso 40 Então gritaram Todos novamente Não este Mas Barrabás Ora Barrabás Era um Salteador Confessar Confessar Significa Falar A mesma Coisa Quem é Jesus? A escolha Da nossa vida Vós porém Negaste o santo E o justo E pediste Que vos concedessem Homicídia Desaste e mataste O autor Da vida A quem Deus Ressuscitou Dentre os mortos Do que nós todos Somos Testemunhas Vamos nos colocar em pé Nesta semana Que passou Eu estava Na cidade de São José Dos Campos Participando de Um encontro De pastores E um dos pastores Que estava ali Um pastor Do Egito Um pastor Do Egito E o Egito Nesses últimos dias E principalmente Naqueles dias Estava vivendo Uma embolição Muito grande Dezenas 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 De igrejas Foram incendiadas Dezenas de igrejas Incendiadas E os irmãos Diziam O prédio Pode ser queimado Mas nunca vão Queimar a nossa fé Ou seja O tempo que vivemos Hoje Dê a mão Seu irmão Dê as mãos Pelos corredores O período Que as igrejas Mais cresceram Mas não cresceram Simplesmente Na quantidade De membros Cresceram Na qualidade Dos membros Foi em períodos Onde Cada um Realmente Confessava Levava Jesus A sério Levava Jesus A sério Semana Passada O pastor André Estava lá Na cidade De Roma Lá na Itália Estava Tirou uma foto Lá no Coliseu Aquele lugar Ali Onde milhares De cristãos Foram mortos Não é Que o crente Seja um masoquista Dizendo Bate em mim Eu quero apanhar Não é isso Mas eles Confessavam Jesus Levavam Jesus As últimas Consequências Esse vídeo Que eu falei Do Youtube Se você Não tem condições De assistir Não assista Há muitas Vezes Eu tenho vontade De mostrar Para cada irmão Olha aqui Olha aqui Que é ser crente Olha aqui Que é ser cristão Hoje as pessoas Acham que a fé é cristã Para muitos É uma religião De autoajuda Eu vou te ajudar Você ser um Um empresário Muito próspero Você vai ter Oitenta caminhões Nove apartamentos Você vai ter isso Vai ter aquilo Nosso tesouro Não é aqui Queridos É lá Se você puder Ter oitenta apartamentos Aqui Não é pecado Não Querido Mas que nada Te tenha As coisas São para serem Usadas As pessoas Para ser Amadas Avivamento É você levar A sua fé As consequências Finais Não se dobrar Sua integridade Não importa Como você Tenha vivido Quem sabe A sua fé Foi tão claudicante Ora lá em cima Ora lá embaixo Outras vezes Uma compreensão errada Que está sendo pregada Por aí Que a vida cristã É gostosinha Não Jesus disse Se alguém quer vir Após mim Neve-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me A cruz A cruz A cruz não é uma enfermidade A cruz Não é a sua dívida A cruz É a vontade De Deus Existem duas Vontades Existe a vontade De Deus Existe a vontade Nossa Nossa vontade A cruz É quando A nossa vontade Cruza com a vontade De Deus E você opta Pela vontade De Deus Isso que é a cruz A cruz Não é aquele Seu marido Mulherengo Não E você tem vergonha Isso é outra coisa A cruz É a vontade De Deus A cruz É a vontade De Deus E a cruz Você revela No seu semblante Jesus Chega numa aldeia De samaritanos E os samaritanos Podiam fazer uma festa Olha Vamos ter tantas coisas Para vender para eles Eles vão ficar hospedados Nos nossos hotéis Vamos tirar tudo Que eles têm Mas eles não receberam Jesus Porque o semblante De Jesus Demonstrava Que ele estava Indo para Jerusalém E lá ele seria morto A nossa vida Não pense você Que nós somos masoquistas Que queremos sofrer Não Pelo contrário O Senhor diz Que estaria conosco Há uma geração Que Deus está levantando Homens e mulheres Apaixonados pelo Senhor Homens e mulheres Que creem na palavra Aqui diz Se vivemos Para o Senhor vivemos Se morremos Para o Senhor morremos De sorte Que quer vivamos Quer morramos Somos do Senhor A fé não é isso Que muitas vezes As pessoas acham Água com açúcar Uma coisa docinha É por isso Que tantas famílias Vivem uma desgraça Tantos casamentos Tantos horríveis Tantos casamentos Sem raízes Tantos pais Que seus filhos Não estão salvos ainda Por quê? Porque muitas vezes Vem o pai Confessando uma coisa Mas a vida dele É outra É chegado Ou Jesus É o primeiro Ou ele nunca será O segundo Na nossa vida Ou ele é o primeiro Ou ele nunca será O segundo Quando Jesus Começou a falar isso As multidões Foram embora Quando Jesus Disse Começou a falar O que eu estou falando Com vocês Antes a multidão Corria atrás Jesus multiplicava Pães e peixe O povo queria Pão e peixe Mas quando Jesus Diz Vocês têm que comer De mim Comer a minha Carne E comer Eu sou o alimento O pessoal Foi embora Nós vivemos Hoje Uma fragilidade Tão grande Onde as pessoas Querem Muitas vezes Ah não Querem para uma igreja Que tem estacionamento Ah se eu vou lá Na lagoinha Não tem lugar Para estacionar Querido As pessoas Iam Milhares de quilômetros Ou seja Jesus É tudo Sabe a nossa vida É essa Jesus 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 Aquele que me confessar Diante dos homens Eu confessarei Diante do meu Pai Que está nos céus Tudo que eu quero é isso Eu não sei você Tudo que eu quero É só isso Nossa fé Não é uma doutrina Nossa fé é Jesus Nós o amamos Por isso você vai levantar A mão do seu irmão E nós vamos cantar Um cântico Quem é o Senhor? Desde assim Aclame o Senhor Em toda a terra Eu sei que aqui De Belo Horizonte Eu sei que daqui De Lagoinha Homens e mulheres Totalmente Apaixonados Por Ele Homens e mulheres Que um dia tiveram Esse encontro com Ele Homens e mulheres Que falaram Jesus Entra na minha vida E Ele entrou Mudou Perdoou Homens e mulheres Cheios do Espírito Santo Vão abalar Essa cidade Nós estamos orando Por 10% da cidade Até 31 de dezembro De 2020 Mas se somente Esse grupo Que está aqui Sair totalmente Comprometido Com o Senhor Sabe querido Onde você passa Você vai deixar Um rastro de amor As pessoas vão olhar Para você E vão dizer Eu posso Não concordar Com a crença dele Mas ele é diferente O modo dele falar É diferente A nossa fé É simples Irmão Simples 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 Tão simples Que até uma criança Não vai errar O caminho Mas nós queremos Hoje dizer Senhor Tu és tudo Para mim Que meus olhos Possam ver ainda Todas essas bandeiras A palavra diz Que um dia Quero os homens Queiram Quero não queiram Nós lemos aqui Todo joelho Vai se dobrar Diante dele E toda língua Vai confessar Que Ele é o Senhor Para a glória De Deus o Pai Mas bem-aventurados São aqueles Que hoje Hoje Podem dizer Jesus É o meu Senhor Levante a mão Do seu irmão E não solte A mão dele Meu Jesus Salvador Outro igual Não há Todos os dias Quero louvar As maravilhas De teu amor Consolo Abre-me Força e refúgio É o Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre te adorarei Aclame ao Senhor Toda terra Toda terra Encantemos Correr majestade Louvores ao rei Montanhas se prostrem E rugam os mares Ao som de teu nome Alegre e te louvo Por teus grandes feitos Firmado estarei Sempre te amarei Incomparáveis São tuas promessas Pra mim Meu Jesus És o nosso amado Jesus Meu Jesus Salvador Consolo Outro igual Não há Todos os dias Quero louvar As maravilhas De meu amor Consolo Consolo Abre-me Força e refúgio É o Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre te adorarei Aclame ao Senhor Toda terra Cantemos Poder majestade Louvores ao rei Louvores ao rei Montanhas se prostrem E rugam os mares Ao som de meu nome Alegre Alegre e te louvo Por teus grandes feitos Firmado estarei Sempre te amarei Incomparáveis São tuas promessas Aclame ao Senhor Toda terra Cantemos Poder majestade Louvores ao rei Montanhas se prostrem E rugam os mares Ao som de teu nome Alegre e te louvo Montanhas se prostrem Imado estarei Sempre te amarei Incomparáveis São tuas promessas Incomparáveis São tuas promessas São tuas promessas Incomparáveis São tuas promessas Pra mim E dentre as milhares de promessas do Senhor No meio de milhares de promessas Está esta Romanos 10,9 Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos Serás salvo Fala João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho unigênio Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida Coloque as duas mãos sobre seu coração Feche os seus olhos O Senhor conhece os que são dele Se até hoje você não confessou a Jesus Como seu Senhor e Salvador Esta é a hora de fazer Quem sabe você foi alguém que andou nos caminhos dele E se afastou Hoje é o dia da sua reconciliação Eu quero orar Como se fosse você orando Milhares oram conosco agora E eu quero que você com seus olhos fechados Se identifique com esses milhares Ore comigo dizendo Senhor Jesus Eu sei Que tu és o Salvador Eu não quero apenas Confessar com meus lábios Mas no meu coração Eu creio Que o Senhor morreu E ressuscitou Para me salvar Eu abro meu coração E eu te convido Entra na minha vida Eu te recebo Como meu Senhor E meu Salvador E eu Jesus Que andei contigo Mas me afastei Agora eu volto Na certeza Da tua misericórdia Em me perdoar Em me restaurar Continue com seus olhos fechados Ninguém andando Todos orando Eu quero fazer uma oração agora Só por você Por você que pela primeira vez Orou dizendo Jesus Entra na minha vida Jesus Eu te recebo Como meu Senhor E Salvador Por você Que estava longe Dos caminhos dele E hoje Volto aos caminhos dele Por você Eu quero orar Você que hoje Entrega a sua vida A Jesus Ou você Que se reconcilia Com ele Para que eu ore Por você Eu quero ver Um sinal Da sua parte E o sinal É você levantar Uma das suas mãos Você que hoje Entrega a sua vida Jesus Ou você Saia dos seus lugares E venha até aqui Seja um homem Uma mulher Um jovem Uma criança Deixe seu lugar E venha É o momento de Deus Para a sua vida Venha Quero pedir que todo salvo Que está aqui Olhe para a pessoa Que está ao seu lado Pergunte para ela Pergunte para ela Como está a sua vida Com Deus Senão Esta é a hora De Deus Para a vida dela Venha Esse é o momento De Deus Para você Pode vir Venha Lá da segunda galerinha Aqui do Tério Lá da primeira galerinha Esse é o momento Cada crente Cada crente Não olhe para mim Olhe para a pessoa Que está ao seu lado Andinha Olhe para a pessoa Que está atrás de você Pergunte Como está a sua vida com Deus Como está a sua vida com Deus Como está a sua vida com Deus Alguns podem estar dizendo Pastor Semana que vem Minha hora ainda vai chegar A sua hora é agora Você aí na sua casa Esta é a hora de Deus Também para você É o momento de você Confessar Jesus Como seu Senhor É o momento Então você diga Mas eu tenho muito tempo ainda Só Ele que sabe Se você tem ou não Faça isto hoje Este telefone Que aparece agora 3429-9550 Ligue para nós Queremos orar com você E por você Estamos aqui em Belo Horizonte Aqui o DDD é o 31-31 E o telefone 3429-9550 Confesse hoje Jesus como seu Senhor Igreja querida Estenda as mãos Sobre essas vidas Que estão aqui Você que está aí No seu lugar Mas sabendo que Seu lugar não é aqui Não é aí Vem até aqui agora Pode vir Vem Eu sei que tem tantas pessoas Vindo É a sua hora de vir Esse é o momento Dos céus Para você Queria que todos Meus pastores Sem exceção Viessem ministrar A estas vidas Agora Vocês que estão aqui Ajoelhados Podem ficar em pé Podem ficar em pé Chega aqui Bem próximo de mim Pode chegar Pode chegar Há tantas pessoas Vindo Chega aqui Bem pertinho Querida O que você está fazendo Hoje Nunca mais Você vai esquecer Porque Jesus Ele te aceita Te perdoa Te restaura Tudo será novo Para vocês Porque Ele disse Aquele que vem a mim De maneira alguma Eu lançarei fora Ninguém vai tirar você Mais dos caminhos Do Senhor Pode vir Meus pastores Traga eles para frente Traga 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 Igreja Estenda as mãos agora Oh Esteja ministrando Esteja ministrando Mais vidas Estão chegando Jesus Esperou Uma eternidade Para vir até nós Nós esperamos Esses corações Chegar Não vamos perder Ninguém Jesus Não vai perder Ninguém Lá na segunda galeria Todos com as mãos Estendidas Ministra Estas vidas Esteja ministrando Esses corações Pai Na autoridade Do teu nome Quebro Dessas vidas Todo o poder Das trevas Ligo Esses corações Ao teu coração Para que a partir Para que a partir de hoje Possam viver Como filhos E filhas Do Senhor Destrua Pai Todo o poder Das trevas Tudo aquilo Que os prendia Para que a partir De agora Possam viver Livres Libertos Experimentando A vida Do Senhor Em teu nome Amém 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 A CIDADE NO BRASIL